e quanto é uma rosa minha dessa cheia de flor assim que eu tô vendendo vou explicar para vocês agora gente eu tô recebendo aqui muita mensagem mas sabe o que é muita muita mesmo igual essa quantidade de flor é de mensagem que eu tô recebendo essa rosa tem 60 botão de flor e eu ensino muitas dicas para suas ficar assim mas eu tô recebendo aqui milhares de dicas ou milhares de pergunta quanto é que eu vendo a minha rosa se eu mando entregar aquela coisa toda é direto toda a vida que eu abro aqui o meu direto tá cheio de mensagem eu vou explicar para vocês agora gente muito obrigado pelo carinho muito obrigado por estar elogiando minhas plantas elogiando o meu trabalho mais uma coisa eu vou garantir para vocês eu não vendo planta nenhuma nem rosa do deserto nada não vendo porque aqui gente eu eu fiz esse perfil para mim passar dica conhecimento para vocês mas não tem o plano de vender mim rosa não vendo de jeito nenhum essa rosa que eu comprei tudo mudinha pequena assim atufiada e fui desenvolvendo e desenrolando aqui fazendo conteúdo aqui e elas hoje estão assim com muita flor e eu tô recebendo muitas mensagens perguntando quanto é gente eu não vendo planta nenhuma minha aqui eu comprei plantinha pequena fiz a muda e tô tentando alevancar o meu negócio aqui mas através dos conteúdos mas as plantas é minha mesmo é paixão minha mesmo eu não vendo por dinheiro nenhum você pode botar aqui 200 a 300 reais numa rosa dessa pode não valer mas eu não vendo ok então muitos seguidores que estão seguindo agora muita gente aqui da minha região estão perguntando quanto é a rosa eu não vendo tô quando eu passo aqui por onde eu moro então muita gente pergunta e aquela rosa de quanto você tem qual cor tem assim tem assado mas é isso aí gente vão desculpando mas aqui aí rosa é para ensinar os conteúdos para vocês que muita gente comprou uma rosinha agora não sabe não sabe lidar com ela direito e você vai pegar minha dica e vai ter assim ó esse resultado aí então vão desculpando mas eu não vendo rosa minha planta nenhuma